Nós já começamos falando de segurança pública aqui no Bom Dia Notícias. Olha, Erechim já contabilizou, nesse início de 2021, dois homicídios. Nos nove primeiros dias deste ano, já foram registrados dois homicídios na maior cidade do Alto Guaigaúcho. Informações oficiais sobre esses casos não foram repassadas pela polícia, mas conforme apurado pela reportagem do repórter Alan Dias, do jornal Bom Dia, na noite do último sábado, um homem foi morto na rua Vitelmo Pascuato, no bairro Cristo Rei. De acordo com testemunhas, foram ouvidos os mesmo, ao menos 17 tiros nesse caso. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Já o primeiro homicídio de 2021 aqui em Erechim aconteceu na terça-feira, dia 5 de janeiro, no loteamento Amanhecer, próximo ao bairro Paiol Grande. A vítima também foi levada para o Hospital Santa Terezinha, mas não resistiu aos ferimentos. Está aí a informação para você, do Alan Dias, né? Dessa questão da segurança pública, já duas mortes registradas aqui na nossa região. Tchau.